Imparável desde a carne são fato Mano, eu gravo hits, tu só gravas contatos Game tá estranho, gajos sem linhas, sem ideias sentado E vocês são alfaiados com recursos contados Desde puto tive um lado tão chato Perdi alguns niggas, vi que o mundo é bem grato Panela tava cheia e só quiseram o meu prato Sem problemas eu segui o meu caminho Mano, se eu ficar sozinho eu posso rir com o meu extrato Brincadeira porque eu amo os que ficaram aqui Só faz falta quem ficou e o resto sei lá, vi Muito brilho quando passo ponho sunglass Mamas olham só me dizem que eram sundances Tu posto um R já que os erros se pagam Se eu tiver que pagar por esse então eu vou pedir contactless Ram, 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 Ram!! Hey, it's all about, it's all about Ram, 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 Ram… Crimin, Carol, Cl carb, Joaquim! Próprio, próprio, all about Pergunto a Newton se am, no tempo em que criamos ser MC's Não havia FEM na back, só WEG week's Hoje mais adulto, I understand A vida é tipo Royal Rumble, I'm the last man standing Venha 1, 2, 3, podem vir até 4 niggas Chamo o meu corado, juro que eu não papo niggas Vou continuar consistente e compacto A minha guitar está na conta e na lista dos contactos Eu não faço fita, só tenho feito bons pactos Marquei a minha presença com factos Fiz o meu produto ter produtividade Eu levo esse mambo como responsabilidade Eu tenho feitos na minha bucket list Que se fosse um de vocês ia viver bem arrogante E se os dissesse os artistas com quem conversa Vocês não iam pedir mais versos, iam ficar no vosso canto Mãe, mô Nilton, dá pra continuar? Eu posso dizer que eu sou Black Company Posso dizer que sou calibrado, uso Força Suprema da minha geração Cada linha minha geração E o Better Run, isso é uma carabina na minha mão Só vão deixar de ver fumo quando eu for cota Aliás, quando eu bater as minhas botas So boy Yeah, it's all about 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 Propre Propre All about Briga próprio Duas nacionalidades sem perder identidade Fama trouxe ganhos mas tiro a privacidade Longe das banalidades é aí que um gajo fica Eu tô em cima das costas da caparica A forma que o gajo brinca Tá tipo gravo num parque de diversões Se eu ligo as cotas é só para saudações Porque eu já não peço dinheiro, eu faço dinheiro Depois dou muito pico nesses niggas Taipo ando Mano diz e tu aqui estás à vontade Rima até o bit acabar Eles tão a pensar que eu sou do tempo do Tchoboy Mas não estão a vir de longe Eu sou do tempo do Edgar Brilho próprio porque Deus iluminou Apaga a luz e mesmo assim eu vou shinar Eu sou do tipo que não cede a pressões Vim aqui quebrar padrões à tua cara se tentares Nega Brilho, brilho, brilho Yeah, it's all about About Brilho, brilho, brilho Próprio, próprio All about Brilho próprio Brilho, brilho, brilho Yeah, it's all about 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 Obrigado.